Bora galera, sejam bem-vindos ao mais um vídeo aqui no canal do nosso canal Nerd Act, eu sou o Lino Então você que não vai ser bem-vindos, já deixa o like no lado do compartilho, se inscreve, ativa o sininho e bora pra mais um vídeo Marquinhos, eu sou o Kyoha Bleach Murcielago Marquinhos, mano, faz muito tempo que eu não vejo o Bleach aí, dessa parte aí, dos arrancos e tudo mais Mas a gente sabe que o Kyoha é o mais querido de todos, né, o mais bravo, não tem como, o cara é um mito E lembrando também, galera, que logo logo volta Bleach, The Thirdest Year's Blood Wars Então, mano, tô muito ansioso pra essa parte 3, eu vou trazer react de todos os episódios aqui no canal Eu sei que eu tô devendo muito react de anime, galera, eu sei que eu tô começando anime aqui, não tô levando à frente Mas eu vou voltar, galera Eu sei que eu dei uns vacios aí com os animes que eu tava trazendo na temporada aí, que aconteceu com Kaiju No. 8 Eu sei que aconteceu com animes recentes aí, que teve essa temporada aí, que eu só trouxe um, dois episódios O Shinoko mesmo, teve muito anime aí que eu trouxe errado Que depois eu acabei abandonando, mas, mano, eu vou pegar firme em Bleach É uma promessa, mano, eu vou trazer Bora, 5 minutos e 11 e... Voltando, galera Não reparem que eu estou banhado do surga, porque meu ventilador fica fazendo barulho de motosserra aqui, né Então não dá pra ligar e eu não tenho condições pra pôr um ar-condicionado ainda Então quem puder mandar o valeu demais aí, pique, superchat, qualquer coisinha aí 5 continho que ajuda de coração, já tamo junto E play Olha, essa arte tá linda, né, mano? Cara, essa arte do mangá, tá ligado? Tem saudade um pouco Tá suando, mano? Tu era só uma distração, vira comigo Acho que tu não entendeu que isso tudo não é uma opção Melhor tu vir ou matar os teus amigos Seus amigos vieram seu resgate Mas não tem motivo pra esse alarde Se vestir igualzinho a nós Já pertencia ao Lorde Ás E aí, tipo, vai ser que tu nem sentia melhor Sua amiga e a boca a certeza finalizaram Acho que tudo dá mais um passo Pra traçor e rir aqui, eu quero o responsável Você me ataca e grita é sua culpa Pois agora a sua amiga é vista como Uma traidora que veio por conta própria Mas é lógico, afinal, esse foi o foro Se transformar que eu tiver mascarado Parabéns a rogar uma reação Desse meu olhar que julgou tão apático Com memória eu tive que usar minha soma Nossa, mano, ele é muito foda Eu que o rei é muito bravo, mano Nossa E de ver ele, eu tive o privilégio Que tédio Que tédio Vem já, garoto De pouco em pouco, atento aos fatos Esses têm outros Rispa das subordinadas Veja, garoto Não sou mais forte, eu acho São 10 ao todo E eu sou somente um quarto E eu sou somente um quarto Eu sou somente um quarto Você vai focar Mas falta do meu deus föNews Eu tenho um memória As noites é dura, a sua risa esbora Pra que tu possa entender Me lembre de explicar Se eu não posso ver Já com isso não existe Coração pelo e seu desfeito Veja então Tua vida tem o desespero Olha só as lights, mano, mano Tô só o açudei muito foda, mano As noites é dura A sua risa esbora Mas o que você tem Então Se eu não posso ver Se eu não posso ver Se eu não posso tocar Eu não posso tocar O ar que é o coração Que eu não consigo ver Se eu arrancar o seu e tocar Poder entender Pois Deus, Deus, Deus foi deixado O meu colando E te gueto suplir e deixe-te te ver retornando Sacarei a espada pela primeira vez contra Como o mundo tem coragem de dizer que estão mais humanos Pelo seu comentário me permite perder a linha Deixa eu te contar duas regras que a mim se abrigam Foda Nossa, muito foda Mano, o Marquinha é muito brabo Mano, o Marquinha é muito brabo Mano, o beat, a vibe está tudo muito foda Mano, o que é mudar eu sei por onde Pois essa são palavras de quem nunca viu antes Espero eu Olha isso Tenho mais forças de branato Ten medo de mim olhar Tu pode me contar Ultima frase antes desse braço estender Esse coração eu acho que eu posso entender Murchelado Não se enganou. Não se enganou. O set do outro marquinha de sildo. Acabou Mano, acaba assim do nada, mano Mas muito absurdo, mano Cara, que beatbox mental, que vibe, mano Que refrão maravilhoso, mano Isso é marquinha, mano Isso é marquinha, foda demais É isso, mano, salve os palmas Mano, comenta aí Qual o seu arranque favorito e comenta aí Que classificação você dá pra beat Ele entra no teu top 10 animes? Mano, eu não sei, talvez não entre no meu top 10 Porque, mano, tem muito anime Que, tipo assim, é um 10 Que entra no meu top 10, mano Tem muito anime aí, mas Bleach Tudo bem, que a adaptação agora Do The Thirdest Years of Blood Wars Se eu for comparar separadamente, mano Mesmo assim não entra, mas Tá muito superior, mano Da adaptação recente, o remake Que não é remake, porque é uma continuação direta Mas vocês entenderam, né A remasterização da continuidade aí da obra Tá, tipo assim, anos luz Digamos, de desenvolvimento E melhoras, mas, mesmo assim, mano Bleach é um anime que eu tenho um apreço Tem um carinho Tem uma nostalgia Eu vi muito tempo atrás, infância Depois não lembrava quase nada Eu tive que rever Mano, eu tive que rever em dois meses Pra quando chegasse a ser a primeira parte do anime Mano, eu revi Bleach inteiro Em menos de dois meses Em um mês e meio, mano Uma coisa assim, mano Foi loucura, tá ligado? Mas é isso É isso, espero que gostar do vídeo Deixa o like, compartilha, se inscreve Tive o sininho Mas é um anime que eu daria num total Uma nota sete e meio Um anime bom É isso aí, tamo juntão E falou É isso aí, tamo juntão É isso aí, tamo juntão